Olá galera do mundo off-road, aqui quem fala é Bruno Mello, do canal Shibanka 13. É, isso aí gostoso, não é? Shibanka 13. Esse é o nome da minha motinha que eu comprei. Então, vou logo direto ao assunto. Eu vou fazer aqui um unboxing do site RS1, que eu fiz anteriormente um unboxing, que eu comprei, fiz uma compra lá no dia, vou mostrar aqui para vocês, no dia 12 do 5, 12 do 5 de 2016. Hoje é dia 3 do 6. Eles enviaram a caixa, que eu já fiz um unboxing, se você for ver no vídeo anterior, eu fiz uma compra de uma bota, a Open Star, uma calça e uma camisa, a Open Star. Eles me enviaram logo a calça e a camisa, até que chegou rápido. Porém, a bota, eles só apostaram no dia 25, ou seja, eu comprei no dia 12, só apostaram no dia 25. E eu só peguei hoje, só consegui pegar hoje, no dia 3, mesmo assim, porque eu fui lá na agência do Correio. E eu fui lá e clorá lá, fiz um contato com os amigos e consegui adiantar que eles me entregassem. Agora, para você ver, eu fiz o outro unboxing também da MX Parts, do site. Aí, eu comprei os materiais e tal, recebi tudo legal, rapidamente. Mas teve um óculos, o óculos que eu comprei Gaia, ele veio com a lente meio trincada, meio rachada. Aí, eu fiz um contato no dia seguinte, não, no mesmo dia mesmo, só que já era quase meia-noite, mais ou menos, fiz um contato, passei um e-mail para lá. Eles me responderam o e-mail e logo depois, no dia seguinte, mesmo dia, eles postaram, foi no dia 25 e a lente chegou no dia 31. Então, esse aqui foi postado no dia 25 como CEDEX, a mulher falou que eram 2 a 3 dias úteis para chegar aqui e eu tive que ir lá buscar, que nem isso não chegou. Tá, eu não estava disponível para eu buscar, não, eu tive que, sem rolar. E a lente chegou rápido, pô, mas estranho, né? Não sei se é culpa do Correio, se é do site, qual era. Então, tá aqui a lente que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ela tem a ver com a película aqui. A película aqui é para tirar, porque é antibaçante. Legal. Gostei do desembaraço do site MX Parts. Eu mandei o e-mail e eles já mandaram logo outra peça. Mandei 3 fotos mostrando. Não pedi para eu mandar. Tem algum site que pedem, você tem que mandar de volta, tem que entregar. Quando o produto chegar lá, eles vão avaliar para ver se o produto está ruim. Pô, você mandando a foto, mandando tudo para aqui, que eles vão querer aqui no negócio? Pela lente. Pô, fala sério. Ai, deixa eu fazer o quê? Então, vamos chegar de papo furado, vamos ver essa bota aqui. Essa é Tec 3, branco, número 14. 14, que aqui no Brasil é 45, 46. E aí, 14, que aqui no Brasil é 45, 46. E aí, branca, Tec 3. Medi em Tailândia. Querem saber onde é fabricada. Na Tailândia. Bom, nota fiscal está aqui dentro. Peso bruto. O valor dela. Está em preço mais barato do que as outras. Não sei se é por causa do tamanho. Não sei se é por causa do tamanho. Se é tamanho. Bom, está aqui. O troço é bonito. Eu posso fazer o jeito tranquilamente. É bonito. Vamos dar uma olhada. O solado dela é injetado. Não é aquele que é costurado, mas... Até tem desse. Aqui é uma trava pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Eu vou calçar. Vou vesti-la. Olha isso aqui. Ah. Bem macia aqui dentro. Pô, maravilha. Aqui tem uma proteção de... Um plástico duro. Olha. Aqui é a cor. Aqui é uma cadeleira. Bom, no outro pé é a mesma coisa. E vem com... Vamos fazer o seguinte. Vou experimentar com a meia aqui. Bom, não vou enlugar o site. RS1 CDROM. Isso é bom porque... Não sei de quem for a culpa. Mas... Eles mandaram muito a mandar o produto. Ficou compreendido dia 12. Eles só apostaram no dia 25. Então, de qualquer forma, eles demoravam também. Eu acho que o frete não foi grátis. Eu paguei. Tá? Eu acho que eles deveriam... Agilizar isso, né? Fazer... O mais rápido possível. Mesmo porque eu... Eu paguei o frete. Foi grátis. Alguns sites aí... Alguns sites aí... É grátis. Na verdade, não tem nada grátis. Já tá incluído nos preços que cobra, né? A bota dessa aqui, pô. Tá de mil reais. Tá de mil reais. Tá de mil reais. Tá de mil reais. Segura tudo bem. Tá de mil reais. Tá de mil reais. Tá de mil reais. Muita porta... oi relativamente leve lógico não é tão leve parte interna bom é isso ai espero estar voltando ai pretendo fazer mais um vídeo pretendo fazer mais vídeos vou andar amanhã pretendo fazer um vídeo amanhã eu não tenho uma câmera ainda GoPro ou uma câmera esportiva porém eu consegui uma emprestada do meu primo ele não vai andar amanhã não vai trilhar eu vou fazer vou filmar então vai ser minha primeira trilha depois de 10 anos vamos ver se eu sou um bolha ou se eu ainda tenho atividade vamos ver e eu vou fazer um vídeo também explicando explicando como escolher o material esse equipamento como fazer uma escolha que na minha opinião que seja uma boa escolha né por quê por que por que que eu escolhi esse equipamento por que que eu escolhi aquele entendeu na hora de você escolher uma moto também qual qual seria a boa escolha pra você escolher a moto a moto pra você iniciar se você tem pouco dinheiro ou se você tem um dinheiro legal você pode investir você pode escolher qual a escolha que seria entendeu isso aí então muito obrigado não esquece de dar um like e fique ligado aí se inscreva no canal que assim você vai receber atualizações de novos vídeos tá valeu galera amanhã no trilhão valeu valeu